As batalhas entre búfalos e leões são comuns na grande savana. Hoje os leões são os maiores caçadores de búfalos. Os búfalos são animais grandes e poderosos e podem ser muito difíceis de matar. E os leões sabem disso. O búfalo, de fato, tem um tamanho impressionante e seus grandes chifres curvos inspiram certo. A força que emana ao atacar é incrível. Além disso, é um animal muito corajoso. Um rebanho de búfalos defende os seus membros. Se uma espécie é atacada por um ou mais predadores, os búfalos reagem e partem para o contra-ataque. Esta é a razão pela qual os leões geralmente procuram um membro isolado do grupo, ou tentam isolá-lo, criando ações diversificadas a fim de desencadear o pânico no rebanho e uma fuga desordenada, que abre o grugo permitindo um melhor ataque. Mas quando um leão sozinho resolve atacar um rebanho, ele pode levar a pior. Esse leão subiu nessa árvore para escapar de búfalos. Enormes e ferozes, os búfalos africanos são um dos animais mais temidos da África. Eles matam mais pessoas na África do que os próprios leões. Então o leão precisa ter muito cuidado ao encontrar um rebanho de búfalos. O leão desce da árvore e ataca os búfalos que correm. É improvável afirmar que um leão sozinho seja forte o bastante para enfrentar um rebanho de búfalos. Os leões são animais grandes e poderosos, mas os búfalos são ainda maiores e mais fortes que um leão sozinho. Eles têm chifres afiados e são capazes de atacar e até matar seu predador. O leão não esperava, mas um búfalo vai para cima dele com tudo. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações do sino para receber o próximo vídeo.